Contemplados dos 450 imóveis do residencial Vida Nova no bairro Santa Maria foram à Defensoria Pública para reivindicar a posse dos imóveis. Os apartamentos estão sendo depredados e eles temem perder o direito à moradia. Nestas imagens, as condições precárias do local depois que o empreendimento foi desocupado por ordem judicial. Os estragos estão por toda parte. Eles temem que haja uma nova invasão. Segundo os próprios moradores, já há uma empresa que venceu a licitação para iniciar a reforma nos imóveis. Mas até agora, apesar disso, a obra não começou. Já era para ter começado a reforma e até agora nada. Estivemos lá ontem e estão levando até o telhado dos apartamentos. Nossa equipe não teve acesso ao interior da Defensoria para acompanhar a audiência. Mas os beneficiados disseram que o defensor responsável pelo caso definiu que vai marcar uma reunião com os órgãos interessados na questão como Prefeitura de Aracaju, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Segurança Pública a fim de tentar um acordo entre as partes. Caso contrário, a questão será judicializada. O drama é ainda maior para quem tem dificuldade de receber o auxílio moradia ou até já perdeu o benefício. Eu moro na casa do meu ex-marido. Alegaram que eu não posso morar numa casa de um ex-marido, só que eu pago. Não é de graça. Por que escolher essa casa? Porque não tem condições de eu pagar. R$ 300 não tem condições de eu pagar uma casa mais cara. E eu vivo vendendo no calçadão. Eu não tenho condições. Ninguém agora pode trabalhar de carteira assinada porque é cortado. Então eu recebo o meu, mas tem pessoas que estão sendo cortadas, mas está um constrangimento muito grande porque eles atrasam muito. Inclusive, os aluguéis estão muito caros. São R$ 300 para um aluguel caro. O luz está vindo caro e a gente não tem condições. São R$ 200? Obrigado.